bom então ele vídeo decidiu finalmente abrir o código-fonte dos seus drivers de vídeo para Linux que momento histórico né Pois é é disso que a gente vai falar hoje porque tem várias questões nas quais eu ainda tenho algumas dúvidas que eu quero compartilhar e pode ser que a gente passe a viver alguns momentos um pouco confusos mas antes disso eu tenho que fazer dois agradecimentos esse aqui é mais um de olhando que responde um quadro especial aqui para os membros do nosso canal o tema desse vídeo foi sugerido pelo Anderson maculando os nossos membros ele comentou no post da aba da comunidade que nós fazemos todos os meses falando sobre essa notícia da Nvidia e até mandou um link aí para gente então muito obrigado Será que teremos drivers ainda melhores e com mais integrações para os nossos sistemas baseados em Linux ele pergunta e eu espero responder isso no vídeo de hoje nesse post aí nós recebemos várias outras perguntas como é de praxe que a gente pretende responder em uma live aqui no canal onde nós vamos poder conversar um pouco mais a respeito dessas coisas no dia 27 desse mês 19 horas fica ligado aí para não perder o evento o link tá aqui na descrição já para você ativar o Sininho o outro agradecimento é o nosso patrocinador Linode uma empresa de hospedagem de sites em cloud com marketplace de aplicações Fantástico é como se você entrasse numa lojinha de apps de uma distro Linux mais para servidores acessando aí Linode.com barra diolinux você recebe 100 dólares de crédito por 60 dias para usar Linode fazer todos os testes e laboratórios que você quiser se roda no Linux roda na Linode link na descrição também inegavelmente o anúncio da Nvidia pegou muita gente de surpresa acredito que ninguém tava esperando alguma coisa assim a própria galera da redação do diolimux me disse que você chegou olhar para o calendário para ver se não era a primeira de abril antes de começar a escrever os artigos noticiando isso mas por que que isso é tão surpreendente a ponto de virar quase um meme né historicamente a Nvidia dá suporte para Linux porém entrega o seu driver de forma a parte ao kernel especialmente por ser um driver de código proprietário de código fechado e ser tecnicamente impossível de já embutir o suporte diretamente no kernel especialmente por questões legais nada particularmente contra disponibilizar um driver proprietário eu mesmo uso Nvidia como GPU principal desde que eu montei o meu primeiro computador desktop lá por 2013 já com Linux né e mesmo no Linux eu sempre tive uma boa experiência mas a questão é que a MD que é a contraparte da história toda que até 2010 mais ou pelo menos também usava drives proprietários no Linux decidiu abrir código-fonte de tudo que é lado dos seus drivers base assim como a Intel também faz há anos já e isso permite que os desenvolvedores incorporem um suporte a chips da MD e da Intel diretamente no kernel é por esse motivo que se você tem uma placa de vídeo dessas Intel AMD ao instalar qualquer disto Linux o seu drive de vídeo já funciona normalmente o driver já vem com os sistemas e não tem nada extra que você tecnicamente precise fazer pelo menos em teoria mas depois eu falo mais disso muita gente imagina que o processo de abrir o código-fonte de algo que pode ser até tão precioso assim para uma empresa desse tipo seja algo simples tipo só abrir o código né mas não é tão simples assim não só por questões de mercado mas por questões técnicas mesmo é trabalhoso não é só expor os arquivos na internet mas criar licenças para esses softwares ter o cuidado para que cada parte do software continue tendo é interoperabilidade mesmo com licenças diferentes também é necessário preparar a documentação ter pessoas capazes de analisar as contribuições que vão chegar nesse softwares e assim por diante tem um trabalho de advogado muito por trás disso tanto quanto técnico não tem como negar que esse tipo de coisa pagou dividendos né com abertura dos drivers da md projetos que raiparam o planeta recentemente como este index da valve foram possíveis né que tem base linux e hardware a md justamente com certeza um dos motivos da valve ter escolhido a md como hardware do este index está atrelado a essa questão dos drivers serem de código aberto ainda assim o driver da nvidia continuava fechado linux torvados criador do linux e até declarou seu amor aí pela nvidia naquela famosa palestra que virou um meme na da comunidade tecnológica onde ele manda nvidia para aquele lugar acusando a empresa de ser difícil de se trabalhar 10 anos depois daquele vídeo mais ou menos as coisas realmente mudaram como toda grande empresa nvidia tem muita coisa open source no seu portfólio e também colabora com o desenvolvimento de várias ferramentas de código aberto ela já fazia isso naquela época na realidade mas não com os drivers isso sempre obrigou as distribuições a criarem ferramentas para manipular esse tipo de driver extra digamos assim de forma que não ferisse as licenças de código aberto do linux e as licenças de código fechado da nvidia mas que permitisse uma instalação e uso facilitado dessas gpus que inegavelmente são muito boas e de tem boa parte do mercado especialmente quando se fala de aceleração por gpu em servidores onde a presença da nvidia é monstruosa também juntamente com a presença do linux o que nos leva ao o anúncio da nvidia a partir da versão 515 os módulos do kernel que podem ser entendidos como drivers também para as GPUs da nvidia estarão disponíveis de forma open source sob a licença gpl e emite com um direito à página no GitHub e tudo mais segundo nvidia esse driver tá pronto aí para produção para gpus de data centers para placas das famílias turn e ampere para desktops com placas da linha GeForce por exemplo o driver ainda é considerado instável ou alfa quality como eles descrevem lá no texto deles mas para a galera que quer rodar alguma coisa dessas arquiteturas suportadas no desktop recursos como o g-sync Ray Tracer no vulcan o nvidia Optx já devem funcionar sem problema porém com o tempo outras features devem chegar assim como suporte completo para todas as variantes aí no desktop o que faz sentido já que esse é meio que um alfa no momento para o desktop pelo menos sempre bom entender esse como um primeiro passo de um longo processo galera pelas informações da nvidia essa evolução eventualmente vai suplantar completamente os drivers de código fechado uma transição que lembra muito o que a MD fez uma década atrás praticamente a gente tende a pensar que um driver é um único software né é mais fácil pensar assim mas a realidade não se preocupa com o que a a gente acha fácil um driver na verdade é composto de vários outros componentes enquanto a parte que integra com o kernel e traz as funcionalidades básicas do reconhecimento de placas até um pouco mais do que o básico é open source as partes de user space continuam proprietárias compreensivelmente até eu diria afinal elas abrigam tecnologias que são diferenciais da nvidia como o Cuda além de terem os textos para trabalhar com o OpenGL e vulgar mais uma vez parecido com o que a MD faz muita gente esquece desse fato muita gente acha que os drivers da MD são totalmente open source no Linux quando eles não são tanto que você pode ir no site da MD e baixar o Ray de um software for Linux compatível com Ubuntu Red Hat e Sussa apenas de forma oficial pelo menos e esse driver faz com que você possa ter as Stacks que trabalham com o que com OpenGL com Open CL que seria uma alternativa ao cu da ali e vulcan com a sua placa da MD esse driver traz o chamado AMD GPU próprio sistema juntamente com a parte open source praticamente o mesmo que a NVIDIA tá fazendo agora sem suporte a Open CL ou Cuda não dá para fazer renderização por GPU no Blender ou no DaVinci Resolve porém para as pessoas que querem poder apenas jogar essa parte proprietária dos drivers talvez nem faça a diferença é o caso do driver utilizado aí no Steam Deck inclusive é o caso do driver que a maioria das pessoas utiliza quando tá rodando Intel AMD no Linux aquele integrado com a biblioteca mesa a NVIDIA também mencionou no seu anúncio uma estratégia de colaboração onde os feedbacks e os eventuais por requests aí que foram feitos por empresas e usuários no código dos drivers vão ser analisados e se fizerem sentido vão ser adicionados nas releases seguintes o lado interessante do negócio seu pensou se é que podem existir versões alternativas de código aberto a esses drivers que as distribuições vão poder implementar se quiserem ou que os próprios usuários vão poder customizar se quiserem esse caso da NVIDIA é o famoso antes tarde do que mais tarde mas o que realmente significa para as distros Linux que tem um impacto isso pode ter no ecossistema na verdade muito impacto mas quando a NVIDIA e a MD olha um para o Linux antes de ver aí o seu desktop cheio de RGB rodando alguma disto eles estão vendo os servidores data centers muitos e o driver tá no quer não permite que seja mais fácil para todo mundo que precisa fazer esse uso deles incluindo a própria NVIDIA eu tenho certeza que eles vão se questionar por que que levou tanto tempo para tomar em essa decisão e na realidade eu acho que a decisão já existia há muito tempo só que foi um processo demorado pelo que foi mencionado a própria Red Hat a canonical e a sussa ajudaram a NVIDIA fazer esse processo estão ajudando há muitos anos já que culminou em 2022 dessa forma ao rodar para sistemas Linux numa cloud cheia de servidores acelerados por GPU não vai ser mais preciso em linhas gerais ficar instalando drivers a parte para ter a potência total além dos drivers poderem ser melhorados pelos próprios usuários para o lado de desktop significa que finalmente poderemos ter suporte as placas da NVIDIA sem a necessidade de instalar um outro driver a parte bastaria instalar a distro da sua preferência e a sua placa já vai estar funcionando como deveria como acontece com a Intel e com AMD atualmente com módulos de código aberto também fica mais simples para as distribuições enviarem updates para os seus usuários auditar os drivers o que aumenta a segurança e também fazer ajustes em prol de performance módulos de código aberto também podem afetar o driver no voo que existe hoje em dia que seria a versão open source feita pela comunidade dos drivers da NVIDIA ao mesmo tempo que tira um pouquinho do sentido da existência dele também pode permitir que a NVIDIA tem um suporte de vida ser estendido através de drivers open source ao longo do tempo mesmo depois da empresa ter descontinuado aí o suporte oficial alguma placa eles podem continuar em drivers não oficiais outro aspecto positivo é que alguns problemas técnicos que envolviam drivers da NVIDIA no Linux como o melhor suporte para Wayland permitindo que o short possa né descansar em paz finalmente devem chegar juntamente com uma resolução ajustada no boot das distros depois de instalar o driver proprietário apesar de em geral ser uma ótima notícia eu tenho sim algumas preocupações em sentido prático realmente que eu gostaria de compartilhar com você assim como aconteceu na época que a MD tava fazendo essa transição esse período transitório entre os modelos de desenvolvimento fechado e aberto pode ser meio bagunçado algo que até normal em períodos desse tipo que envolve muita adaptação mas que às vezes respinga nos usuários antigamente a MD tinha uma interface para configuração do driver para Linux Linux chamada Catalyst que deixou de existir com a presença do driver open source algo que tirou muitas das configurações avançadas que existiam da mão dos usuários coisas que foram ser retornadas recentemente através de aplicativos terceiros como o core control por exemplo já que a MD mesmo deixou de fazer esse painel de controle algo que eu sinto falta até hoje a NVIDIA possui o NVIDIA settings do Linux por mais simples que seja tem várias ferramentas de configuração informação e monitoramento que eu também receio que desapareça com a chegada do driver open o ideal seria o GeForce Experience e o adrenalin chegando no Linux mas até isso acontecer e mesmo com a MD que tá nessa há anos ainda não aconteceu pode se gerar em um período onde nós fiquemos sem essas ferramentas talvez o core control vai ser utilizado para isso também as pessoas também usam suas de pelos para tarefas diferentes e por mais que eu goste de games a minha workstation com Linux depende muito mais de Cuda de OpenCL e de NVENC do que rodar algum joguinho eu me pergunto como essas tecnologias serão suportadas nessa nova fase possivelmente eu vou ter que instalar a versão complementar do driver a versão proprietária para ter esses recursos porém a experiência de fazer isso pode ficar pior do que a que existe hoje onde todos os os drivers são de código fechado como bom eu te explico quando a MD tinha o Catalyst ao usar o Ubuntu por exemplo tudo que eu precisava fazer para ter minha GPU funcionando corretamente era ir ao gerenciador de drivers instalar ele reiniciar o computador e teoricamente pronto de quebra eu ainda tinha aquele painel de controle Catalyst que eu mencionei como a MD GPU se tornando o driver Open Source e as distros já ofertando ele pelo kernel as distribuições pararam de oferecer esse método ou algum utilitário que permitisse instalar o driver proprietário a parte de modo que se eu precisar de OpenCL para GPU MD no Linux eu tenho que ir no site da MD baixar o driver de lá instalar manualmente uma experiência que poderia ser melhor sem dúvida e que tecnicamente era mais fácil antes porque eu podia só dar um clique e aplicar hoje o esquema com ele vídeo é semelhante né você tem distros com os restores de drivers que aí você pode instalar um driver já com tudo concorda com VUCA com OpenCL com OpenGL além do NVIDIA settings tem distros como o PopOS que é distro que eu venho utilizando nos últimos tempos que você pode baixar uma ISO específica para ele vídeo que já vem com tudo isso pré-instalado é instalar o sistema e já saiu usando literalmente essas ISO alternativas teoricamente devem sumir com o tempo com drive da NVIDIA sendo movido para o kernel essa parte proprietária que suporta determinadas tecnologias ficando a parte semelhante o que acontece com a MD hoje são grandes as chances da gente precisar fazer esse passo manualmente então ainda que existam muito mais vantagens do que desvantagens na abertura desse código a praticidade para esse caso de uso não parece ser uma delas pode ser que o alto como não seja sei exatamente como o dos drivers da MD eu tenho que esperar para ver né mas sem dúvida seria um passo a mais que pode ser complicado ou não que eu e todo mundo que trabalha com essas tecnologias iriam ter que dar que hoje curiosamente quando é fechado não é necessário pelo que a NVIDIA menciona no post esses componentes devem permanecer de forma semelhante ao que são hoje e hoje algumas distros tem essa infraestrutura para permitir a fácil instalação instalação desses componentes assim como tinham na época dos drivers proprietários da MD só espero que eles não desapareçam também como desapareceram de forma geral ótimas notícias drivers de código aberto assim torna a utilização de Linux para maior parte das pessoas algo ainda mais prazeroso e simples torna os sistemas mais estáveis e mais previsíveis o que torna eles ainda mais confiáveis e como eu já mencionei apesar de já ter ouvido muitas reclamações eu fui um cliente da NVIDIA pela última década da MD também mas da NVIDIA principalmente e tive boas experiências espero que isso possa continuar ainda melhor quem sabe de hoje em diante conta para mim o que que você achou dessa notícia aqui nos comentários e a gente se vê na próxima falou olá o